Alô amigas e amigos eleitores desse nosso grande estado, belo estado Amazonas. Mais uma vez um grande abraço a todos vocês. A gente fica muito feliz de conversar com vocês ao longo desses meses aí de campanha. E eu estou, como vocês estão vendo aqui, esta bela imagem do bumbó, que nós estamos em Parintis. E eu conversei com uma pessoa importantíssima no município, é o seu Valmir. Vocês vão ouvir o depoimento dele. Eu sou o Valmir Barbosa, eu sou presidente da Associação dos Artesãos de Parintis. Como é que está o trabalho na associação? Olha, o nosso trabalho na associação é um trabalho artesanal. É um trabalho que cada um dos artesãos trabalha conta própria. Agora nós temos também as dificuldades dentro da associação. Fale para nós dessa dificuldade. As dificuldades que nós temos, nós enfrentamos dentro da associação aqui na cidade de Parintis, é com relação a nossa comercialização dos nossos artesanatos. É um local onde nós possamos expor o nosso artesanato que nós não temos aqui em Parintis. Entendeu? Nós não temos em Parintis um local onde nós possamos expor o nosso artesanato, um comércio que dê condições para nós produzir e comercializar. Nós não temos isso, entendeu? Nós não temos aqui em Parintis um representante, eu falo sem medo de errar. Nós não temos um representante que represente a nossa área de artesanato. Não temos. Se vai ter, eu não sei ainda. Mas promessa tem vindo muitas. Mas nós não temos. Você pode prestar atenção e andar para em Parintis. Nós não temos um local aqui que esteja. Esse local é da associação onde eles estão expondo. Não temos um local absolutamente. Se nós queremos, certas vezes, comercializar o nosso produto, nós temos que sair daqui para ir em Manaus. Como eu tenho feito. Toda semana em Manaus, comercializar o meu produto em Manaus para poder ter o dinheiro. E aqui não circula dinheiro com relação ao artesanato. Nós somos artesores de Parintis. Temos artistas que trabalham na área do BOE. E nós, como artista, é nós que fizemos o Festival Folclórico de Parintis. Quando é época do Festival Folclórico de Parintis, nós ficamos para o lado. E aquele camarada que vem lá de Brasília, de São Paulo, que é o representante da área de Parintis como artista. Os artistas ficam empurrando alegoria lá embaixo, todo sujo, sem uma representação de artista. Entendeu? Então, quer dizer, é esquecido e não tem uma representação. Cadê a nossa autoridade para representar essa área de arte? Tem vezes até que é receber, os artistas não recebem. Agora eu quero lhe perguntar, a última pergunta que eu vou lhe fazer. O BOE de Parintis é bom para vocês? Com relação ao comércio, sim. Porque tem vezes que traz visitante, que é a época que nós ganhamos um dinheirinho. É a época de BOE e a época do turismo. Mas só que nós não temos um local próprio que abre para nós comercializarmos. Quando é a época do festival, eu como presidente da associação, eu tenho que correr para a fila para poder conseguir um lugar para os nossos artesãos comercializarem. Ainda paga R$ 150. A população se beneficia? E aí quem é beneficiado mais é o povo que vem de fora, que não é de Parintis. E o parintinense que deixa o dinheiro circulando em Parintis é esquecido daqui. O amo que arrota as peiras Põe sua galera assustada Seus versos são só besteira Que rimam nada com nada Atacando o amo do contrário Fala de mim, do Davi De um jeito assim, tão sentido Que só agora eu percebi É amor tão correspondido Só agora que eu descobri É amor tão correspondido O que está se passando Com o amo do São José O que está se passando Com o amo do São José Chegou aqui ontem à noite Tá vestido de mulher Portou vestido vermelho A calça leve e cetim Cílios postiços e espelho Este ano é uma drag queen Seu novo vestido de roupas Eu confesso Gaiola das loucas Priscila do deserto Quiscila verde Se cuide Suelen perdeu a enquete O amo do São José Já é a maior piriguete Olha o Edilson Santana aí Vai cutucar O verso do amo do boi caprichoso Pegou a todos de surpresa Pois é Aí Você viu o depoimento Do seu palminho Você sabe o que isso representa? É que mais uma vez O povo do Amazonas É manipulado Com todas as festas Como todos os movimentos Nós temos Ditos representantes Que não representam Absolutamente nada Vocês sabem Que nós temos parlamentares Que dizem que representam Muito bem A cultura desse estado Que falam da cultura Desse estado Como se fosse a coisa Mais bonita do mundo Mas que na hora de ajudar Políticas públicas Não são pensadas Propostas Não são enviadas Recursos Não tem E aí o seu Valmir Com todas as pessoas Que são associadas A essa associação Dos artesãos De parentis Tem que se virar Tem que sair de parentis Tem que ir pra Manaus Pra tentar vender Onde é que eles moram? Eles moram no Amazonas Mas onde é que eles ficam? Onde é que eles residem? Em parentis Nada mais justo De que ganhar O seu dinheiro honesto No município de parentis Manaus Também tem bons artesãos Mas que também Não tem políticas públicas Veja Nós estamos falando Do festival Mais comentado do mundo O festival Do Boi Bumbá De parentis Onde vocês viram Lá pouco O garantido E agora estão vendo O caprichoso Vocês sabem O que fica Pra população de parentis? Vou dizer pra vocês Falei isso Em 1991 Quando pela primeira vez Ministrei a aula aqui em parentis A herança genética O que é essa herança genética? Depois de nove meses Muitas crianças Nascem no município de parentis E aí Diferente de 91 Acontecem outras heranças Para o município de parentis Aids Parentis é campeão De AIDS em nosso estado Trabalhar com prevenção Vamos diminuir Se Deus quiser esses casos Principalmente que parentis Que nós temos Pra mais de 120 casos Em parentis Já tivemos pra mais de 66 óbitos Referente aos casos de AIDS E se Deus quiser Daqui pra frente Com esse trabalho nosso Trabalho de conscientização Trabalho também Medicamentoso Nós vamos estar Se Deus quiser Reduzindo Drastamente Esses números Índices De casos de AIDS No município de parentis Soda também Do festival folclórico Prostituição infantil Olhem só Prostituição infantil Infantil A penúria social É um incentivo Para que meninas Muito jovens Entrem no negócio Algumas Têm o apoio Da família Às vezes Os próprios pais Se beneficiam disso Porque devido A pobreza Devido a falta De emprego Elas se prostituem Com o apoio Da família Para ter uma renda Para poder sobreviver Aqui na praça do japonês Ontem Nós estávamos vendo aqui Uma garotada Fumando maconha Você sabia Que o desemprego Aqui em parentins Impera Em mais de 72% Da população De parentins Pois é Sabe o que é isso? Má gestão Políticos corruptos E incompetentes Que estão roubando O seu voto E mais uma vez Vem pra vocês Como cordeirinhos Como os cordeirinhos Pedindo o seu voto São pessoas bacanas Pessoas bonitas Pessoas muito bem vestidas Que transformam Os seus santinhos Em uma bela peça de ar Pra enganar você Você vai fazer o que? Mais uma vez Vai ser enganado Pra depois ficar sofrendo Durante 4 anos As consequências Desse voto Vendido Desse voto comprado Esse político Corrupto Que compra Cento e poucos mil votos Ele compra Cento e poucos mil votos Mas prejudica Mais de 3 milhões De pessoas desse estado Será que você quer isso Pro seu filho Pra sua filha Pra o seu jovem Adolescente Pra o seu jovem Que está em casa Procurando algo melhor No dia 5 de outubro Há uma condição Há uma possibilidade Há como você mudar Nós temos opção Eu sou uma opção No dia 5 de outubro Vote 1717 Dilma Cor Para deputado federal Educação contra a corrupção É o único jeito Pense nisso No dia 5 de outubro Vote 1717 Gilmar Couto Deputado federal Educação contra a corrupção Pense nisso No dia 5 de outubro Aí outside of the moon The display